Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Fica lá com o CD Eu acho que tu vai entender A minha mão já não tá mais entre as suas A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo A cama agora é só pra dormir mesmo E no meu carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho, você me beija em minha boca Que estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Que estranho, você me beija em minha boca Que estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Eu acho que eu desconheci você Meu parceiro Lucas Imbugações Repertório novo, Juventude Closeira O som do seu paredão A aliança virou um enfeite do dedo A cama agora é só pra dormir mesmo E no meu carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija em minha boca Que estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Que estranho, você me beija em minha boca Que estranho, você me beija em minha boca Que estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Eu acho que eu desconheci você Meu parceiro, Suca do Galo, aquele abraço, tamo junto Meu parceiro Célio da Sol, Atonal da Transmalvina 4J, Chassão da Mora, tamo junto O seu carinho parece que arranha Acabou o jogo, acabou A questão dele ser falso, amor Eu confiei, me entreguei Meu coração a você machucou Eu te dou ao meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu parceiro jubilhando divulgações Valeu divulgações, 20 cd de barbária Abre o jogo, acabou A questão dele ser falso, amor Eu confiei, me entreguei Meu coração a você machucou Eu te dou ao meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu parceiro barato espetivo, tamo junto É sucesso e é moral Meu parceiro nunca divulgações, tamo junto É do Produções Meu parceiro Fábio Produções, tamo junto Meu parceiro Cisto Ponte do Matuto e Choro Comigo Tô lançando especialmente pra essa fada Tô lançando especialmente pra essa fada Daquelas que pina a bunda e pede pra levar a tapa Daquelas que pina a bunda e pede pra levar a tapa Empina, empina, empina a bunda e toma a tapa Empina, empina a bunda e toma a tapa Empina, empina a bunda e toma a tapa Empina, empina É sucesso e é moral E Gonçalo e CDs, divulgações, tamo junto Canal do Link MP3 Canal Forrologia, tá com nós Tô lançando especialmente pra essa fada Tô lançando especialmente pra essa fada Pra aquelas que pina a bunda e pede pra levar a tapa Pra aquelas que pina a bunda e pede pra levar a tapa Empina, empina, empina a bunda e toma a tapa Empina, 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 bonita, uma tapa Empina, 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 bonita, uma tapa É sucesso e é moral, vai tomando uma tapinha Meu parceiro Igor Souza, moral das teclas Tem que ter pressão Meu parceiro Março, divulgação, divulgando de metropos E lá no meio do mundo, tamo junto Agora vai Meu parceiro Março, divulgação, gravando tudo SBCDs, de milagres, de moral Vem comigo Ela é foda, né? É decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Tô achando foto, né? Nesses programas Depois já amou, sei que ela fala que te ama Dou minha cara a tapa, você não vai aguentar Segura na barra quando eu segurei Cuidado amigo Cuidado amigo As duas horas ela desaparecer Ela é foda, né? Eu chamo ela de bebê 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 E aí pai, para, cê não tá vendo? Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? É abrindo e fechando E aí? Tá abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando, e o bumbum balançando Abrindo e fechando, e o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando O parceiro, o outro frango, o joelho do frango, o moral, vamos juntos Cê não tá vendo, que movimento é esse que essa mina tá fazendo? E aí, pá, pá, cê não tá vendo, que movimento é esse que essa mina tá fazendo? É, abrindo e fechando, e o bumbum balançando 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 Meu parceiro, o Greatson Joyce tá com nós, pelo abraço, tamo junto O primeiro divulgações, estou, papai A minha divulgações de crato O parceiro João, o paredão de crato Me desculpa Por eu ter feito você sofrer E me perdoar o meu jeito de ser Eu não queria ter te magoado Os dias passam Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Porque eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Porque eu te quero aqui do meu lado Bem aqui do meu lado Sucesso do meu parceiro Jansson Vão dos moleques, tamo junto Equipe de N-Papa, aquele abraço Meu parceiro Márcio Divulgações O histórico, tamo junto Meu parceiro Célio da Sopa 4J, estação da moda Meu parceiro Jairo, tamo junto Me desculpa Por eu ter feito você sofrer E me perdoa o meu jeito de ser Eu não queria ter te magoado Os dias passam Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Porque eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Porque eu te quero aqui do meu lado Bem aqui do meu lado Se é sucesso a gente toca Tamo junto Jansson Queira abraço E Gonçalo e CD Divulgações, tamo junto Canal do Link MP3 Meu parceiro Mel Divulgações, tamo junto Pedro Cereza e Aracatio Moral, tamo junto Meu parceiro Renato Cruz, tamo junto Meu parceiro Neto Petrone, naquela abraço Nossas divulgações ligadas, também tá com nós Tamo junto Meu parceiro Davi Divulgações Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério Vem me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinho Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá vindo Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o deusinho Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá E conquistei novinha De novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá E conquistei novinha De novinha De novinha É sucesso e é moral, o povo gosta Meu parceiro sai da sorte, tá com nós, tamo junto Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Vem me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Vem me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinho, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que tá vindo Já tô chapando, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Deusinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, foi novinha, foi novinha Eu te agarrei novinha, foi novinha, foi novinha É sucesso e é moral O povo gosta Meu parceiro Aguinaldo Silva tá conosco, tamo junto Já tô ficando louco com esse popozão mexendo Já tô ficando louco com esse popozão mexendo Já tô ficando louco com esse popozão mexendo Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Olha lá, subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Aqui é pra aquelas novinhas que gostam de contrair Meu parceiro João Edson Silva Já tô ficando louco com esse popozão mexendo Já tô ficando louco com esse popozão mexendo Já tô ficando louco com esse rabetão mexendo Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Olha aqui, sobe, desce, sobe, desce Vai travando, contraindo, sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Meu parceiro Paco Alerta e Esgráfica, estamos juntos Meu parceiro Netinho Radialixo tá com nós, pelo abraço Wesley Cedês, o rei das qualidades E essa aqui eu tô lançando pra quem gosta de causar Pra aquelas que são tarados e gostam de tumultuar E essa aqui eu tô lançando pra quem gosta de causar Pra aquelas que são tarados e gostam de tumultuar Aquece que é o comando, vai sentando devagar Quico Rabetão, desce devagar Travando, contraindo, pai recalcado apirar Quico Rabetão, desce devagar Travando, contraindo, pai recalcado apirar Desce, desce devagar Travando, contraindo, pai recalcado apirar Quico Rabetão, desce devagar Travando, contraindo, pai recalcado apirar Eita, só lhe vai descarar O nome do garoto é Igor Souza Essa aqui eu tô lançando pra quem gosta de causar Pra aquelas que são taradas e gostam de tumultuar Essa aqui eu tô lançando pra quem gosta de causar Pra aquelas que são taradas e gostam de tumultuar Prepara que é o comando, vai sentando devagar Aquece que é o comando, vai sentando devagar Prepara que é o comando, vai sentando devagar Aquece que é o comando, vai sentando devagar Quico Rabetão, desce devagar Travando, contraindo, pai recalcado apirar Quico Rabetão, desce devagar Travando, contraindo, pai recalcado apirar É mais uma com a marca JF Produções Meu parceiro Lucas Divulgações É música nossa, é música nossa Eita, só lhe vai diferente Meu parceiro Dinda Cedês Eita, só lhe vai ter uma comando, vai sentando devagar Eita, só lhe vai ter uma comando, vai sentando devagar Mas sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E só agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Meu parceiro Dinda Cedês Tamo junto, pai Boa, dois, dois, Cedês Meu parceiro Lachão do Paredão Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E só agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Enquanto ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Tudo ingrata O parceiro Ronaldo Que tá atrevido Tamo junto Aquele abraço O país do Prato O choro Tamo junto, pai O parceiro Lucas Quem pode se sentir sozinha Vai lembrar que eu existo É o estarem aqui na minha Lembrar do teu sorriso O teu beijo é mais doce do que mel Sem você eu sou mais fraco que um papel O teu cheiro é o que me faz enlouquecer E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você Vem comigo E quem falou que não amava se apaixonou Logo eu que romântico nem sou Tentei até me apegar a outro alguém Mas só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só me faz lembrar você Estou falando com a voz do coração Estou preso na das mais fortes prisão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão Que se chama amor e solidão E que se chama amor e solidão Meu parceiro Suquinho do Graus É pra você, tamo junto Meu parceiro Volto do Franco, Jai do Franco Pode se sentir sozinha Vai lembrar que eu existo Eu estarei aqui na minha Ah, lembrar do teu sorriso O teu beijo é mais doce do que mel Sem você eu sou mais fraco que um papel O teu cheiro é o que me faz enlouquecer E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não amava se apaixonou Logo eu que romântico nem sou Tentei até me apegar a outro alguém Mas só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só me faz lembrar você Estou falando com a voz do coração Estou preso na das mais fortes prisão Que se chama amor e solidão 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 Travando tudo Wesley Cedês O Moral de Milagres Meu parceiro Anato Vaqueira, tamo junto, aquele abraço Meu parceiro Ronaldo Pita, atrevido, estouro, tamo junto Meu parceiro Ancho no paredão, alô Gleito São Joias, tamo junto papai Meu parceiro Jubileu de Lugações E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com este tudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão E se você não fala logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai saber Comigo, eu vou falar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou falar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Tá viciada na linguinha Meu parceiro Galeu de Lugações Tamo junto Meu parceiro Jubileu de Lugações O EZ, OECD Meu parceiro Bolo do Frango E Jânio Frango Suquinha do Graal Tamo junto Meu parceiro Bolo do Espertim E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não fala logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai saber Comigo, eu vou falar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou falar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor O parceiro Arlino tamo junto A I.N. Produções O parceiro Aguinaldo Silva tamo junto Peguendo divulgações tá com nós Tamo junto O Wesley C.D.S. Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Na cara botei a escola e também minha cela Os rapazes vem outra vez e se sinto sempre velha Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Esqueço de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar no vento, na pingação, no modo Cabo louco eu disse Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco Arrombas, meu cavalo é fechado Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco Arrombas, meu cavalo é fechado Equipe Cacho da Água tá com nós, tamo junto Parceiro Boral do Espreto Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Na cara botei a escola e também minha cela Usar pênis, bermuda, desistir, tô sempre velha Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Esqueço de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na fixação No modo capão É o que eu disse Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco Arrombas, meu cavalo é fechado Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco Arrombas, meu cavalo é fechado Meu parceiro Júnior do Paredão Tamo junto Divulgando de metodo Bozeve com força Meu parceiro Walsh do Paredão Ronaldo do Pita Trevito, tamo junto Meu parceiro João do Paredão De crato Meu parceiro Begueiro Vulgações de Missão Velha Tá com nós, tamo junto